Ele voou em 12 soltas no Rhône Valley e sempre foi um dos melhores pombo dele. Esse aqui é talvez o pombo top do Jô Zó, enfim. Pega nesse. O fenômeno. Esse é o Provincial Asda de Amparo. Esse é o Balbo. Esse é o Balbo. Esse é o Balbo. Quer pegar?